Bom gente, hoje é domingo e olha quem tá na cozinha hoje, ele está lavando a louça, fazendo almoço, porque eu estou de molho. Né amor? Porque eu estou de molho, estou de repouso e ele que está tomando conta da casa. Né amor? E precisa ficar me dedurando, ué? Por que te dedurando? É pra mostrar, ué. Nosso dia a dia, o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Ué, que eu estou de repouso e você está cuidando de mim e do Daniel. Né? Não é isso? Ele fica quietinho, ó. Ele fica quietinho, nem fala nada. Bom, é o seguinte pessoal, hoje é domingo, né? Eu não ia gravar vlog não, mas teve uma bonita ali que já me dedurou, né? Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Pois é. É... Tá de repouso, né? A bonitona, o médico recomenda repouso, né? É minha mãe! Aí, aí, aí eu estou fazendo algumas coisas. Olha lá, o curruco lá, ó. Fala oi, curruco. Ó, aí, tá de repouso. Aí eu que levantei e estou fazendo tudo. O café eu já fiz, né? E... Vai, Daniel, solta. E aí eu já coloquei feijão pra cozinhar. Olha só o barulho. Já coloquei feijão pra cozinhar. Agora eu vou fazer arroz, tá? E vou fazer a carne também, ó. Olha só. Opa, minha. Aqui, meu. Olha lá. Fazer a carne também. E agora eu vou refogar o arroz. E aí ela tá lá, ó. O computador respondendo comentários, assistindo o vlog. E eu que tô comandando a cozinha aqui hoje, em pleno domingo. Olha lá, o cabeção dela lá espiando. O que que eu tô falando, ó? Olha lá. E eu não ia filmar, não. É porque ela já pegou o celular e me dedurou. Aí eu vou mostrar o vlogzinho pra vocês. E não é pra vocês vir de mim, não, tá? Ninguém. Ali tá cozinhando feijão. Ó. E eu coloquei, entendeu? Pra cozinhar. Ah, e detalhe. E eu vou... E tá vendo essa carne? Essa carne aqui, gente, ó. Isso aqui, gente, é o bife de alcatra que eu comprei no mercado, na promoção. Então, pra fazer aquele bife suculento. Aí a bonita pegou e cortou o bife, gente, em pedacinho. Olha aí, ó. Agora eu vou ter que fazer o quê? Carninha frita pedacinho. Bife de alcatra. Que é uma carne super mole. Vai fazer bife e ela foi lá. Um belo dia, porque tava congelado. Pá, cortou tudo de pedacinho. Isso aí, ó. Ó o resultado. Aí, eu vou ter que fazer. Tá lá, falando pra mim não criticar. Eu vou lá e compro o bifão de alcatra pra comer bife. Ela vai lá e corta em pedacinho. Por que que você cortou o bife em pedacinho? Fala aí. É porque tava muito congelado e eu precisava fazer comida. E ele me chegava. Dali eu cortei picadinho. Bife de alcatra. Peguei alcatra na promoção pra comer aquele bife suculento macio. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Aí vai ser aquela carne picadinha lá, ó. Depois que eu fazer o arroz, eu vou fazer ela. Talvez eu mostre pra vocês, tá bom? Tá, estou eu de novo. Agora eu vou fazer o arroz, tá, gente? Vamos lá, né? É mexer o doce. Vamos mexer o doce. Tem tempero pronto? Não. Nenhum? Tá vendo, né? Não tem nem tempero pra refogar o arroz. Vou ter que preparar até tempero. Aí, ó, gente, eu vou frio. No dia que eu resolvo fazer comida nessa casa, não tem nem tempero pronto. Eu tenho que fazer tudo desde o começo. Aí o que eu fiz? Eu tirarei de vez o fogo. Agora eu lirei de novo. Vou tirar e cortei a alho também. Não soquei não, não macitei não, ó. Cortei o alho picadinho bem pequenininho e vou colocar. Vou temperar o alho com o alho. E agora eu vou colocar o alho. E vou colocar o alho. Vamos colocar o alho para fritar. Vamos colocar um pouco de sal. Pronto. Agora eu vou deixar fritar. E agora eu vou colocar o alho. E agora eu vou colocar o arroz. Já tá com aquela douradinha. E agora eu vou colocar o arroz. Olha só. Vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar duas colheres de arroz. Toda coisa que você faz? Dois copos? Dois copos. Porque o gato dá muito bom. Aí, ó. Vocês já devem saber. Porque aqui em casa ninguém lava arroz. Minha esposa aprendeu a fazer arroz sem lavar a comida. Não lava arroz mesmo não. A graça que diz o ditado. O que não mata é engorda, né? O que se engorda faz o que vai para a academia. Faz o exercício. E depois que o arroz começa a ferver. Não tem nada que sobreviva. Qualquer bactéria, qualquer coisa que tiver. Morre tudo, né? Porque a água só ferme depois de 100 graus, né? Então, o arroz vai ferver. Então, não dá nada. Esse negócio de lavar arroz aqui em casa não existe. Agora eu vou deixar o arroz refogar aqui um pouquinho. Afeitar e não colocar água. Não, meu filho. Está gravando. Não fica aí na frente, não. Vem aqui, Daniel. Ai, Daniel. Dá licença aí. Para. Está gravando o gráfico aqui na frente. Agora o arroz está bem fritinho. Eu vou colocar água. Não, tem uma onda também. É água assim, não. O que é, Daniel? Não, 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 não. Olha lá. Eu já coloquei a água no arroz, olha. Agora vai esperar ferver. E comigo também não tem essa frescura de esquentar a água, não. Coloquei a água no miral e a água fria mesmo, olha. Está vendo? Já deu uma mexida, agora eu vou tampar. Para ferver e cozinhar o arroz. Ele está no fogo alto. E agora vamos para o arroz cozinhado. Aqui um pouquinho eu vou fazer a carne. O feijão acho que já está até cozido. Já eu vou verificar. Ali está escuro. É o seguinte, povo. Estou eu aqui de volta, tá? Já fiz uma dança das panelas aqui no fogão. Já fiz um muda-muda. Se vocês forem bom de cabeça, vocês vão lembrar, né? Aqui estava o arroz. E lá atrás estava o feijão. Só que fogão de pobre é assim. Uma boca funciona melhor, é mais potente que a outra. A outra é menos e a outra é mais fraca ainda. Então eu mudei. Eu coloquei o arroz para lá, que já está quase pronto. Nessa aqui que é mais forte, eu vou fritar o alho para jogar e temperar o feijão. Depois eu vou fazer a carne. Aí o feijão já tirei a pressão, olha. Já está aqui. Aí eu vou temperar ele ali agora. Resumindo, eu mudei porque essa aqui é mais forte. Esse fogão aqui está quase no ponto de jogar fora. Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar óleo para temperar o feijão. Você coloca muito óleo? Não, né? Não, só um pouco. Bem pouquinho óleo. E vamos jogar aqui ó, o alho que eu já cortei. Ih, mas é difícil em você querer filmar e mostrar com a mão só. Aí ó. Eu não consigo pegar tudo o alho e jogar aqui ó. O alho grudou no prato e eu estou filmando com a mão. E como que eu faço as coisas com a outra gente? Ô criatura. Hã? Coloca na favela, daí depois você volta a filmar. Ah, já foi ó. Pegando o restinho do alho e jogando aqui ó. A criatura guardou também o alho e o sal. Olha aí, estou falando, estou falando. Eu tenho que fazer malabarismo para mostrar e filmar com a mão só. Vamos jogar um pouquinho de sal aqui. Colocar pouco porque não gosto de nada salgado. Vamos lá ó. Vou deixar o alho dar uma fritadinha aqui. Acho que é um pouco óleo. Hum, olha só. Vamos deixar ele pegar uma cor. Dá uma fritadinha para eu jogar dentro do feijão. E aí eu vou usar com a mesma panela. Para fazer a carne. Vamos dar um pouco para entrar o feijão? Aham. Sim. Olha só, já está fritando ó. O alho e um pouquinho de sal. Vou mostrar aqui mais perto. Hum, que dificuldade de filmar estranho. Estão pensando que é fácil ficar fazendo o vlog segurando o celular com a mão e ir manobrando a panela, a colher e o fogão com a outra? Gente, não é fácil não, tá? É porque a dona Miri, ela coloca o celular longe. E agora ela para de mexer e vai lá e traz o celular e traz a câmera. E eu faço ao mesmo tempo. Eu vou provar porque tem umas bonitas que adoram dizer que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Consegue sim aí ó. Chupa essa manga. Quem fala que homem não faz mais de uma coisa ao mesmo tempo? Quem pensa que é só a mulher que faz aí ó. Não é não. Hã? É, é. Chupa essa manga porque ela mesmo vive ainda no dia. Falando que mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo e homem não consegue. Consigo mexer e ainda filmar para vocês. Agora eu vou colocar aqui rapidão. Está vendo ó. E vou jogar aqui ó. Estão vendo ó. Eu não joguei temperinho dentro do feijão. Viu, fofato? Ainda estou fazendo a defesa dos homens aqui, meu filho. Vocês que falam que a gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Chupem essa manga, meu filho. Olha lá ó. Agora aqui. Daqui um pouquinho eu vi que o feijão já está bom, já está com alho e tal. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fritar a carne. Aí ó. E é o seguinte. Já estou até suando essa cozinha aqui também, gente. Agora eu vou colocar a carne. Aqui eu já coloquei um pouquinho de óleo só para fritar essa carne. Ela vai ser frita quase sem gordura. E coloquei um tablete de caldo de galinha, caldo de carne, alguma coisa assim. Não foi o inteiro não. Quase meio. Um pouquinho. Ah, baleia de meio. Agora eu vou jogar a carne. Agora eu vou jogar a carne ali dentro. Está vendo? Estou pegando com a mão para eu laver a mão, tá? Todo mundo que faz frita, pega a frita com a mão na hora que está manobrando. Está manuseando carne. Manobrar a gente manobra é carro, né? Os utensílios a gente manuseia. Tá, fofa? Fica aí, ó. Fica aí, ó. É água mais gelada. Fica aí, ó. Isso aqui, lembrando, era uma alface que era para ser bem suculenta, a bonita colocou um pedacinho ali, ó. O único jeito agora é fazer uma carne fritinha. Sabe aquele dia que ela está com preguiça e levanta tarde e quer fazer a carne congelada? Aí ela faz isso, ó. Ela pega a carne. Não, era preguiça. Aí, gente... Eu estava de repouso e o senhorzinho não chegava. E eu precisava fazer comida para a Daniel e para a escola. Como é que é? Eu estava de repouso e você não chegava. Aí eu falei assim, bom, já que ele não chega, eu vou adiantando. E a carne estava muito congelada. Aí o que eu fiz? Eu cortei para fazer bife, que era melhor. É, cortei assim, tá? Tá bom. Aí, ó, só restou fazer a carne fritinha assim. Já temperei, agora vou deixar ela fritar aqui, ó. Basicamente, sem gordura. Depois eu pingo um pouquinho de água, se tiver necessidade. E por enquanto é isso, ó. Olha lá, ó. Viu? O Wellington comandando a cozinha. O Wellington está vindo pilotando fogão. Vocês nunca tinham visto, né? Para vocês verem que eu também sei, tá, gente? Não é só a Miriam que é mil e uma utilidade, não. Minha filha aqui também é mil e uma utilidade, tá? Olha lá. Agora eu vou deixar refogar. Depois eu mostro para vocês. Aí, ó, gente. A carne já está boa, já está praticamente pronta, ó. Ficou uma carne fritinha, bem macia, né? Eu fritei ela com um pouquinho de óleo e já está pronta. Agora eu vou fazer, sabe o quê, ó? Vou colocar essa cebola aqui por cima, porque eu gosto de cebola. Daniel e a esposa não gostam, então eu como sozinho a cebola, né? Só para dar uma murchadinha. Ela vai só murchar um pouquinho, ó. Pegar um garfo que é melhor. Vamos gravar com a outra mão. Pronto. Agora eu vou espalhar essa cebola aqui, ó. Tá vendo? A carne já está frita. Essa cebola eu vou comer tudo. É muito bom a cebola com carne, né? Tipo a cebola refogadinha. Olha. 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 Vou deixar mais uns 30 segundos tampado aqui só para murchar a cebola um pouquinho. Só para dar um sustinho, né? Ela tipo assim, burro. E a carne já está frita. E olha só. Tchan, 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 tchan. A hora da verdade, gente. Ó. Minha comida está pronta. Vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz. Qual foi o cardápio do Wellington Sabino na cozinha, tá? Para vocês já ficarem à vontade. Para vocês verem que eu também sei cozinhar, tá? Tá vendo? Não, e detalhe. Esse feijão que fui eu que cozinhei e temperei, porque não tinha, tá? Olha só. Feijão cozido e temperado. By Wellington Sabino. Arroz. Soltinho aqui. O Daniel já pegou. By Wellington Sabino. Carne fritinha acebolada. Cortadinho em pedacinho, mas seria um bife de alcatra. Wellington Sabino. Tempero de Wellington Sabino, tá? E ainda abobrinha refogada. Receita exclusiva de Wellington Sabino também. E para finalizar, salada de tomate com alface. Cortadinho. O Wellington Sabino também, tá? Isso aí, ó. É para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês que eu também sei cozinhar, tá? Não é papo não quando eu falo que eu sei como andar uma cozinha, tá? Eu sei. Né, fofa? Aí, ó. Tá vendo o resultado? Agora a bonita vai vir só se servir, ó. Almoço de domingo feito por quem? O Wellington Sabino. Ainda com direito a saladinha. E agora eu vou fazer um suco. E agora a bonita que tá aqui, ó. De repouso. Vai lá se servir. Pode ir. Tá bonita. Olha. Vamos lá, né, comer a comidinha do maridinho. Eu vou mostrar a serra que ela vai pegar. Serrão. Ai, amor, você vai mostrar e eu... Lógico que vou. Tá vendo o meu arroz também é soltinho? Fala que não é arroz, não é arroz é religioso, não. É soltinho. Arroz religioso, para quem não sabe, é arroz papa grudento, tá? O meu arroz não é religioso. Olha lá, feijão. A abobrinha refogada, não sei se ficou boa, mas enfim, tá aí, vai ter que comer. Tá muito cheiroso. E agora a carne. Por que você não come cebola? Fala lá, ela garimpando, ó. Vai deixar a cebola toda. Ela não come cebola. A cebola é tão bom. A carne frita cebolada. Só um ficou nosso. Olha quem veio pegar mais. Oi. Quer mais, filhão? Não, não. Não quer mais? E eu vou pegar vinagre, porque o Hélio não gosta, mas eu gosto de vinagre com salada. Então, olha o meu prato. Olha o pratinho dela, ó. Muito bom. Tá vendo? E agora é isso, né? Agora eu também vou almoçar. Gente, agora nós vamos dormir. Depois do almoço nós não fizemos nada. Nós não fizemos sério. Eu só fiquei deitada e gravei um videozinho pra vocês. A mãe tá de repouso. A mãe tá de repouso, isso. A mãe tá de repouso pra cuidar do neném, né? É. Então tá bom. Olha aqui. Olha aqui. Você vai dormir com qual brinquedo hoje? Hum? Ok. Esse e o Dieguinho dele. Mamãe, olha aqui o que ele tá para montar. Olha o que ele tá pedindo de presente. Ele quer outro Diego, né, filho? É, que tem esse tamanho. Porque olha aqui. Ah. Quando eu tava lá? Lá no quadro, assim, no desenho. Eu liguei a mãozinha dele e aí foi a dor, assim. É. E aí eu pareci, aí o pé, ele voltava mais no tamanho. E eu, 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 eu fui, daí eu falei para minha mãe que eu queria um Diego mais de tamanho desse. E aí eu mostrei pra ela que olha esse Diego. Maior, né, filho? Ele quer um Diego do tamanho desse castelinho aqui, ó. Maior. Porque é que ele tá muito pequenininho, né, filho? É. Gente, esse pijaminha dele brilha no escuro. Olha que legal. Você quer ver? Mas não aparece, filho, no vídeo. Então é isso, gente. Mãe, também se eu quiser encerrar a maçinha peru, eu vim e a maçinha peru aqui para ser um sorvete. Ah, entendi. Mas eu fiz assim, que era uma flota, mas ele é um velho. Então fala, boa noite para as meninas e meninos. E a maçinha de sorvete. Ah, entendi. Pois é, o que é isso? Filho, filho, fala boa noite, meninas e meninos. Uma barrinha, uma barrinha de cristal. Ah, entendi. Vai, olha aqui, fala aqui. Boa noite, meninas e meninos. Espera, não fala ainda. Não fala, não fala nenhum, nenhum. Por quê? Não fala. Vou dizer sozinho. Ah, então tá, então fala. Boa noite. Eu disse que é um boas-noite para a dor. E os amiguinhos, seus amiguinhos que assistem você, fala aí para os meus amiguinhos que assistem eu. Não, mas não se me esqueça aí. As meninas ou os meninos? Escreve um comentário. Escreve um comentário, que ele assiste a Peppa Pig, um desenho lá, daí ela fala assim, se gostou, clique em gostei e escreve um comentário. Aí ele fala também, né, filhão? Eu gosto desse vídeo. É. Então, gente, foi isso o meu dia. Fiquei só deitada mesmo. Ela ficou um pouquinho levantada. Ela tava limpando tudo que eu fazia um pouquinho. Agora dá um minhinho na mamãe de boa noite. Boa noite. Chega. Agora me tenta dar um monte de beijo. Olha. Não, de beijo. Eu... É desse. Então é isso, gente. É, esses vezes. Eu vou continuar de repouso, mas... O resto tá tudo certo. Tá? O resto não tá tudo certo. Está com repouso. Porque a minha mãe que está com repouso e tudo vai não dar certo. Em Deus que tudo dá certo. Então, até amanhã. Tchauzinho. Vamos dormir? Vamos! Vamos! Uh-oh. Não vamos, não. Não. Tchau. Tchau. Tchau.